Chegou o momento de acompanhar os grandes campeonatos da 6ª Exposição de Salinas, região norte de Minas Gerais. Hora de conhecermos os grandes campeões da Marcha Batida e Picada, da 6ª Exposição do Nordeste de Minas. Marchos de Batida, reflexo da Serra Geral, abriu o pódio com os títulos de 1º Prêmio Campeão dos Campeões de Marcha, Campeão Marchador Ideal e ainda o Campeão Grande da Raça. Completaram o pódio Zinabri Calambau 1, destaque para os ângulos e aprumos. Assim o Caranhão levou o Reservado Grande da Raça e também o Reservado Marchador Ideal. Cardeal da Pio foi o Reservado Campeão dos Campeões de Marcha Batida e o 1º Prêmio Grande da Raça. Ele apresentou mais regularidade na prova, começou e terminou a seletiva com o mesmo ritmo. E a referência da marcha, poderoso da Serra Geral. Um cavalo bom de sela, segundo o jurado. O Campeão dos Campeões de Marcha Batida somou mais na disputa final. O Campeão dos Campeões foi o cavalo mais completo, de montada, de amplitude, de elasticidade passada, a movimentação do anterior um pouco melhor, a chegada do anterior ao solo um pouco melhor. Então essa foi a definição dos grandes campeonatos. É um trabalho de muitos anos, né? Eu costumo dizer que criar cavalo é paixão, persistência e paciência. Esses são os ingredientes para a gente poder conseguir buscar e realizar sonhos. Agora a Marcha Picada, Garanhões em Pista. O 1º Prêmio Campeão dos Campeões da Marcha e da Raça foi para Pintor do Monteiro. O reservado Campeão dos Campeões de Marcha foi Q, Chico Tande. Com o melhor trabalho de anterior, ele ainda foi o campeão marchador ideal. Com a autoridade HD, ficou o título de reservado grande da raça. Já Paquistão do Monteiro foi o 1º Prêmio Marchador Ideal e Campeão Grande da Raça. Um granhão de bons ângulos e aprontos. Encerramos o pódio com o Danúbio da Lua Rubra. Foi o destaque na Marcha Picada entre os machos. Reservado o marchador ideal e o campeão dos Campeões de Marcha Picada. O campeão foi o cavalo mais completo, né? De movimento de posterior um pouco melhor, mais potente, mais elástico. Mas dois cavalos extremamente marchadores. Realmente foi no detalhe. Aqui tem uns três meses que tá comigo aqui. Ele veio de uma área que se chama Aras Dias de Sol, em Guarulhos, São Paulo. Então, é muito gratificante pra mim trazer ele aqui. As Grandes Campeãs de Picada A 1º Prêmio Campeã das Campeãs de Marcha Picada e Marchador Ideal foi para a Nobreza, do R.E.P. A reservada Campeã das Campeãs e Marchador Ideal, Dalila Bangalô. A reservada Grande da Raça, Boêmia do Farnese. E a grande referência da seletiva foi Jangada do Teimoso. Campeã Marchador Ideal, pelo melhor, a Prumo levou o título de Campeã Grande da Raça. Jangada do Teimoso somou mais. A marchadora levou ainda o título de Campeã das Campeãs de Marcha Picada. Destaque pra égua que foi Campeã das Campeãs, que realmente encantou na montada, é a égua de melhor gesto. Então, ela foi, sem dúvida, a referência do grande campeonato. Essa daí é a Jangada, né? É uma égua que tem um ano em minha mão. Eu tô recente, entrei agora no Aras. E estamos aí trabalhando, né? Vem agora, conseguimos uma evolução nela, graças a Deus. E estamos lutando, sempre pedindo a Deus, cada dia melhora. Entendeu? E é isso. Só tenho a agradecer por tudo. Encerramos com as fêmeas de Batida em Pista. A ametista Ponte Molhada foi a primeiro prêmio grande da raça. A reservada campeã grande da raça e marchador ideal foi Esmeralda, padrão da marcha. Pandora da Serra Geral ficou com o título de Campeã Marchador Ideal. Já na marcha, destaque para a Delícia da Pio, a primeiro prêmio Campeã das Campeãs de Marcha Batida. A reservada campeã das Campeãs de Marcha, Cruzilha da Pio, teve a coordenação do movimento a seu favor. Na raça, ela foi a grande campeã. A expressão racial chamou a atenção dos jurados. E fechamos com a campeã das Campeãs de Marcha, Liz do Ninho da Marcha, uma égua boa de sela. Égua mais completa, de montada, extremamente machadeira, de movimento muito bom. Tem que primeiro agradecer a exposição, né? A cidade nos recebeu muito bem. Trouxemos vários animais, trouxemos muitos. Um projeto bem arrojado, que foi vitorioso. Tchau, tchau.